Olá família, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo estaremos a fazer uma edição completa desta fotografia aqui, ok? Desta fotografia aqui, eu já tenho ela importada no meu ACR, ok? Eu já tenho ela importada aqui no meu ACR. O primeiro passo que eu dei, fiz uma revelação básica aqui, né? Aumentei um pouco a exposição, não mexi no contraste, baixei os reals, baixei os brancos também, e reduzi um pouco nas sombras, porque o meu vestido estava bastante estourado aqui, o vestido da noiva estava estourado aqui, um pouco aqui, e eu tive que dar um jeito, né? Para recuperar as informações que estavam no vestido, porque essa foto foi feita às 12 horas. Conseguem notar que há sombras aqui no rosto dela, então, para reduzir as sombras, eu tive que usar o filtro radial aqui, adicionei um pouco aqui, como vocês podem ver, né? Aumentei um pouco da exposição e retirei um pouco das sombras aqui, aqui, no braço também, e um pouco aqui no vestido dela, ok? Então, para não ficar de fora, aumentei um pouco da nitidez, né? Trabalhei um pouco aqui na nitidez, na nitidez, luminância e contraste, ok? Isso era para quê? É simplesmente para me possibilitar a poder entrar com uma foto já trabalhada no Photoshop, ok? Lembrando que eu não mexi nas cores, não mexi nas cores e não mexi em qualquer outra coisa aqui dentro do ACR, ok? Eu poderia mexer um pouco nas cores, mas não vou fazer isso, ok? Não vou fazer isso e erra. Então, vou importar a fotografia. Lembrando que eu estou a importar esta fotografia como objeto inteligente, ok? Como é que se ativa para uma fotografia entrar no Photoshop como objeto inteligente? Em um dos meus vídeos, eu já falei sobre isso, eu acho que vou deixar aqui no link, vou deixar o link na descrição. Quem quiser saber, vai lá e ver o vídeo, ok? Ok? Então, continuando, eu vou dar um abrir projeto, né? Ele vai abrir, vai abrir o... vai abrir a fotografia no Photoshop. Ok? Ok. Depois de aberta a fotografia no Photoshop, A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar esta camada, ok? Então, eu vou renderizar essa. Conforme podem ver, a fotografia está aqui como objeto inteligente. Objeto inteligente. Então, o que é que eu vou fazer, a princípio, eu vou começar já por dar um jeito na pele da modelo, né? Começar por dar um jeito na pele da modelo. Primeiro eu vou trabalhar o rosto. Nesse caso, primeiro eu vou trabalhar o rosto, o rosto dela. E, só assim, depois é que eu vou trabalhar outros detalhes. Outros detalhes do corpo dela. Olha, vamos ter que me desculpar pelo barulho. Pelo barulho, é que eu vivo, né? Eu moro aqui, numa zona, em um... tem um posto de gasolina. Então, Há muito movimento por aí. E eu não tenho mais outro sítio pra poder fazer a gravação, ok? Em todos os lados da minha casa, Há sempre esse barulho, há sempre esse barulho. E há locais que o barulho até consegue se ouvir mais. Então, vamos ter que desculpar aí pelo barulho. Ok? E... É por aí. Então... Feito isso, vou fazer uma separação de frequência, ok? Vou fazer uma separação de frequência. Lembrando que eu já ensinei como é que se faz separação de frequência em um dos meus vídeos, também. Você pode ir lá verificar, pra saber como é que se faz a separação de frequência. Ok? Então, eu vou usar uma ação aqui pra separação de frequência. Mas, eu ensino isso tudo lá no meu curso. Ok? Ok? Eu vou começar por trabalhar nos meus tons. Né? Desculpa, 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 desculpa. Ok. Eu vou começar por trabalhar nesses tons. Fazendo uma separação de frequência. Ok? Essa é uma edição completa. Atenção. Eu estaria a editar a fotografia, todo o processo, nesse caso. Eu estaria a fazer todo o processo que eu tenho feito para as minhas fotografias. Ok? Ok? Ok. Então, vamos mexer um pouco aqui. Um pouco aqui. Vamos trabalhar um pouco aqui. Ok. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Vamos mexer um pouco aqui no nariz dela. Aqui até na boca. Fazer a boca dela. Olha, conseguem ver que cometi um errozito aqui. Ok. Já resolvido. Vamos. Vamos. Vou pintando. Vou passando com o pincel. Levemente. Lembrando que eu não posso pegar um tom de uma determinada zona e levar para um local totalmente diferente porque acaba por manchar a pele. Acaba por manchar a pele dela. Ok. Vamos. E agora, um pouco aqui no nariz dela. Ok? Vou passando. Eu acho que em algumas partes do vídeo eu vou pular, vou saltar algumas fases, para não ficar muito demorado, como esta parte aqui da separação de frequência. Está a ser muito longo, em algumas partes eu terei que passar mesmo, terei que avançar para que a aula não possa ser muito demorada, tem no rosto, venho aqui, vou passando, vou passando, vou passando e... Ok. Por aqui tenho, o próximo passo que eu posso fazer é colocar os pretos e os brancos, nesse caso, para aumentar volume, para dar volume na pele, na pele dela, na pele dela, para dar volume no rosto e tudo mais, essa coisa toda. Então, vou pegar aqui as curvas, ajuste as curvas e vou aumentar até aqui. Vou pegar outro ajuste, reduzir até aqui. Ok. Perfeito. Então, aqui temos os pretos. pretos. E por baixo temos os brancos. Ok. Temos os brancos. Então, eu vou inverter estas camadas para poder esconder. Ok. A fotografia estava assim, a princípio. Vou pegar o meu pincel. Vou pegar o meu pincel. Com fluxo de 8% ou 5%, 8%, ok. Com fluxo de 8%, vou pegar os brancos e vou passar. Ok. Como está meio escuro, vou passando aqui. Passando um pouco aqui. Ok. Passar aqui. Ok. Passar aqui. Ok. Passar aqui. Ok. Passar aqui. Ok. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Vou passar um pouco também. Ok. Ok. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Conseguir ver que aqui tem informações de brancos. Então, vou passar um pouco né? Para dar aquele destaque. Aqui também. Ok. Pegar um pouco. Ainda vou continuar com os brancos. Eu vou passar aqui. Aqui. Ombro sim, vou passar aqui no ombro, para poder pegar a iluminação, aqui também, aqui vou passar, para a gente ver que aqui precisa de luz aqui também, e assim vamos, vou passar aqui no pé dela, vou iluminar um pouco essa zona, pegar os pretos, deixa ainda terminar aqui com os brancos, porque eu preciso passar um pouco aqui, um pouco aqui, então, vou pegar o spread, vou começar, vou passar aqui, ok, aqui, um pouco por aqui, ok, onde já tem tanto preto carregado, não vou passar, então, depois disso, o que que eu vou fazer, é baixar a opacidade, né, baixar a opacidade dos pretos, até 20%, para mim, está fixe, vou baixar a opacidade dos brancos também, né, dos brancos e, deixa eu reduzir tudo, e adicionando, ok, 25% está bom para mim, ok, vou colocar isso na pasta, ok, e, se conseguem ver, o nosso antes, né, o nosso depois, antes e depois, ok, perfeito, depois disso, depois disso, então, o que que eu posso fazer, posso já trabalhar nos tons, os tons, os tons da pele dela, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso trabalhar os tons da pele dela, é simples, eu posso pegar aqui, ajuste, não, posso vir aqui, cor sólida, ok, cor sólida, dar um ok, cor sólida, né, e dar um, esconder isso, né, Ctrl I, nesse caso para inverter, né, Ctrl I, vou selecionar a cor, uma cor aqui, que é para dominar em toda a fotografia, que eu prefiro, essa aqui tá bom para mim, ok, vou colocar em luz indireita, luz indireita, ok, e vou pegar o meu pincel, vou passando, ok, vou passando em todo local que dever a pele, ok, nesse caso, vou passar em todo o rosto dela, lembrando que eu não posso passar nos olhos dela, né, não posso passar nos olhos dela, vou passando, e família, é só seguir o passo a passo, né, o passo a passo, isso vai depender de fotografia em fotografia, mas o processo é este, ok, é o processo é este, ok, vou passando, vou passando por aqui também, passando, ok, já estamos aqui no rosto, né, no rosto, deixa eu só achar este aqui, aqui, estamos aqui no pincel, se eu posso fazer uma seleção meio rápida, ok, só para não me levar muito tempo, eu vou passando, vou fazendo seleção, vou fazendo seleção e simplesmente exclui, ok, para me ser mais rápido, ok, conseguem ver que ela está totalmente clara, né, mas isso aqui vamos resolver depois, agora, aqui, aqui, em vez de ter que usar borracha, eu vou usar o pincel que está numa dureza de 8%, ok, porque que eu vou usar o pincel, porque aqui passa também o vestido, ok, passa o vestido dela, então, não pode ser uma cor muito dura, porque tem que ser algo transparente, ok, então, já que é transparente, tem que aparecer um pouco da pele dela, e um pouco do detalhe do vestido, do véu, né, tem que passar o detalhe do véu, então, eu vou passando assim, ok, para não perder nada de informação, certo, vou passando, vou passando, vou passando, isso se aplica em toda a roupa transparente, ok, você vai passando com um fluxo menor, nesse caso, com fluxo menor, só para não, lembrando sempre que o pincel está com uma dureza de 8%, ok, Ok, perfeito, depois de feito isso, simplesmente, eu vou baixar a opacidade, ok, vou baixar a opacidade, retirei tudo, vou deixar, pelo menos, em 24%, está bom, está bom para mim, agora, vou pegar os brancos, os brancos aqui, que eu tinha colocado primeiro, vou adicionar mais um pouco, os brancos, ok, perfeito, então, conforme podem ver, começamos assim, e neste preciso momento, estamos assim, ok, 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 perfeito, então, eu posso adicionar um pouco de nitidez, vou aumentar a nitidez aqui, agora, nesta fotografia, como é que eu posso fazer para aumentar a nitidez de uma forma fácil, é simples, eu venho aqui, em brilho, né, brilhos e contraste, aqui, onde dá contraste, eu vou alterar brilho, não vou alterar, ok, eu vou simplesmente, adicionar o contraste, conseguem ver que, a partir do momento que eu adicionei contraste, a fotografia ficou mais vermelha, então, para que esse efeito do vermelho não apareça, simplesmente, aparece a nitidez que ele acabou de adicionar, eu vou selecionar aqui, feito isso, todas as alterações feitas aqui, vai para a camada de baixo, automaticamente, ele deixa, simplesmente, a nitidez, ok, deixa a nitidez, e tirar o efeito, conforme podem ver, a fotografia está mais nítida, mas ficou muito, então, vou ter que reduzir um pouco aqui, ok, depois de reduzido, eu poderia dar um jeito aqui no batom dela, né, adicionar uma camada aqui, pegar o meu pincel, não, e, ah, pode ser assim, pode ser assim, vou selecionar aqui a cor do batom dela, e vou passando, ok, vou passando, para poder carregar o batom dela, a cor do batom dela, acho que é esse aqui, ok, aqui como não está, não está a aparecer tanto, ok, vou passando, lembrando que o meu fluxo está em 8%, né, do meu pincel, ok, vou passando, depois disso, vou passar um pouco aqui, para reforçar um pouco a maquiagem dela, ok, vou reforçar um pouco aqui a maquiagem dela, colocar um pouco, aqui, um pouco de cor aqui, ok, e vou mudar a forma de visualizar esse efeito, vou visualizar assim, depois disso, o que eu posso fazer? Simplesmente reduzir a opacidade, ok, reduzindo a opacidade, conforme podem ver, a maquiagem dela original estava assim, e simplesmente só demos um retoque básico, ok, para não deixar nada exagerado, ok, então, depois de feito isso, ter trabalhado já na pele da modelo, ok, o que é que eu posso fazer? Vou pegar essas camadas todas, e vou deixar numa única pasta, né, uma única pasta, vou selecionar, e deixar em uma única pasta, ok, então, o próximo passo, o próximo passo vai ser trabalhar um ambiente, ok, eu vou selecionar Ctrl Alt Shift E, para pegar tudo o que estava aqui, todas essas alterações que eu tinha feito, para ficar simplesmente em uma determinada camada, ok, o que é que eu vou fazer? vocês lembram que ao começar a edição, eu deixei aqui esse objeto inteligente, lembram disso? Ok, o que é que eu vou fazer? Neste preciso momento, eu vou pegar, vou selecionar duas vezes por aqui, vou voltar no ACR, onde eu comecei a minha edição, posto aqui no ACR, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente, vou alterar a cor, da forma que eu quero, que é, eu posso deixar essa fotografia muito mais quente, ou então com um tom muito mais frio, acho que vou deixar um tom frio, e vou alterando, vou alterando, porque eu já não vou alterar nada, vou mexer simplesmente nas cores, mexer nas cores, aqui já a fotografia vai ficando, da forma que você quer, do jeito que você quer, porque eu aqui, já estarei a trabalhar o fundo, não estarei a trabalhar a modelo, ok? Tudo que tiver a acontecer aqui na modelo, não ligam, não ligam, ignora, ignora mesmo, porque o meu foco já não é a modelo, meu foco agora é o fundo, ok? Então eu vou testando por aqui, testando assim, eu acho que eu já terminei muito, ok? Cadê? Curvas? Vou usar um pouco de curvas aqui, aqui, ok? o que que eu posso fazer aqui com o amarelo, se eu deixo o amarelo aqui, muito bom, deixa eu mexer um pouco aqui nos verdes perfeitos, perfeito, o que que eu posso mais fazer aqui nesta fotografia, ok? Por aqui eu acho que eu posso dar um ok, né? Conforme podem ver. É desta forma que a fotografia saiu do ACR, né? Do ACR. Essa foi a primeira forma em que fizemos a separação de frequência, trabalhamos nos tons e tudo mais. Essa é a segunda forma em que ele saiu do ACR, ok? Eu vou dar um CTRL J, vou dar um CTRL J, renderizar essa camada, ok? Então, depois de feito isso, eu vou pegar aqui esta fotografia e vou fazer uma seleção, ok? Vou fazer uma seleção, seleção feita, adicionar uma máscara, consegui ver que o modelo simplesmente saiu deste fundo, para estar a usar este fundo aqui, ok? Então, o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso agora organizar primeiro este fundo, ok? Organizar o meu corte, então, vou aqui já alterando esses detalhes, ok? Está aqui alterando estes detalhes. Isto aqui vai demorar um pouco, então eu vou avançando, ok? Vou avançando, para que o vídeo não fique muito longo, vai processando, e eu tenho, então, vou dar um OK, depois de feito isso, um OK, e vou analisar a minha seleção, vendo que, se eu apertar ALT, apertar ALT, selecionar dentro da máscara, ele fica preto, para eu poder ver, como é que está feita a minha seleção. Então, vou corrigir já aqui, vou dar uma correção já a partir daqui, começar já a fazer a correção a partir daqui. Esta zona, esta parte toda que eu estou aqui a passar, é a parte que, foi reservada para o modelo, ok? Esta zona, vocês conseguem ver preto e branco, aqui, pretos e brancos, é a zona transparente, ok? É a zona transparente, que não pode faltar esta zona aqui, a zona transparente, este é o véu, né? Então, esta parte aqui tem que sair, este é o braço da modelo, o braço da modelo acabou por ficar afetado também, então, eu vou recuperar ela, vou recuperar aqui também, este todo é o braço da modelo, esta zona também é o braço da modelo, né? Se conseguem notar, um pouco o vestido dela, já aqui, ok? vou retirar esta zona, isso tudo aqui, são coisas que não tinham que estar aí, né? São, são detalhes que não tinham que estar, por aqui, esta zona, aqui assim, seleciono de novo, conforme podem ver, aqui está, a minha, modelo, o que que eu posso fazer ainda, é, agora, brincar um pouco aqui, com, os tons, ok? eu posso brincar um pouco aqui, com os tons, ok? eu posso, muito bem, brincar um pouco aqui, com os tons, os tons médios, gostei assim, ok, deixa eu ver, ciano está muito forte, ok, aqui está bom, aqui nem tanto, já vai, que não vai, e, tons médios, deixa eu ver sombras, ok, vamos lá, mexer nas sombras, dar um pouco de acelada, aqui nas sombras, e, e, por aqui, eu acho que o efeito, ficou mais bom em cima, aqui embaixo, então, eu posso, simplesmente, excluir ele, aqui na zona de baixo, ok? eu posso fazer isso, de uma forma, já bem controlada, né? ok, posso fazer isso, deixar a cabeça, aqui nas árvores, também vai ficar bonito, ok, perfeito, deixar ele, simplesmente, lá para trás mesmo, perfeito, deixa eu ver, se eu consigo, escurecer mais um pouco, esse fundo, então, eu vou aqui, nos ajustes, e ver se eu consigo, puxar mais o fundo, para, o fundo meio, escurecido, ok, ok, deixa eu só, ok, ok, bom, conforme podem ver, eu tenho já, o fundo, né, tenho o meu fundo, tenho a modelo, e, esta é a camada que escureceu, que usei para poder escurecer, ok, esta aqui, é os tons, né, o equilíbrio de cores, aqui, que usei, né, para poder, dar um retoque, a mais, no meu fundo, lembrando, que a minha modelo, está aqui em cima, ok, a modelo está aqui em cima, tudo o que eu faço aqui por baixo, não afeta, a modelo aqui por cima, ok, conseguem perceber isso, a modelo está aqui, ela toda, se eu fazer isso, conseguis ver a modelo, se eu fazer isso, conseguis ver todo o fundo, ok, perfeito, então, eu acho que tem, tem um detalhe aqui a mais, cores aqui a mais, pegando o vestido, né, pegando aqui no vestido, então, simplesmente, vou, eba, estava aqui a apagar a mais, tem que ser aqui na máscara, ok, lembrando que tem que se usar sempre aqui na máscara, se você tentar fazer qualquer alteração aqui, estará alterado diretamente ao modelo, ok, tem que ser sempre na máscara, ok, sempre na máscara, então, vou dar um jeito aqui, perfeito, problema resolvido, um jeito aqui também, ok, eu tenho aqui, a, minha foto, o que que eu posso fazer agora, já que eu vou postar essa foto para o Facebook, agora, eu vou dar um Ctrl Alt E, né, Ctrl Alt Shift E, Ctrl Alt Shift E, para selecionar tudo que está aqui, tudo isso que está aqui, essa camada, juntar, retornar uma única camada, aqui em cima, ou melhor, antes de fazer isso, eu vou, pegar esta camada aqui, de baixo, esta camada aqui, de baixo, vou duplicar ela, né, vou duplicar ela, e vou em, efeitos, ok, vou usar efeitos, efeitos, aqui em esterilização, vou usar pintura a óleo, ok, pintura a óleo, para dar, para deixar a minha fotografia, mais bonitinha, ok, vou levar a proteção, vai processando, vai processando, efeitos, ok, conseguem ver, aqui, eu tenho, a foto com pintura a óleo, aqui não, pintura a óleo, aqui não, ok, então, o que que eu posso fazer agora, é limpar o meu cenário, este senhor aqui, tem que sair, ok, tenho que retirar este senhor, e, assim, eu poderia até retirar ele, agora, o que que eu posso fazer, para retirar ele, eu vou usar, o carimbo, ok, eu poderia muito bem, usar outros recursos, deixa a cabeça, e funciona, vamos lá testando, né, qual é que vai funcionar, para poder retirar, esta cadeira daqui, vamos lá ver qual é que vai funcionar, preencher, preenchimento, vamos lá ver, ele vai processando, ok, tirou, mas deixou algumas falhas, tá bom, pode ser assim, deixou esta falha, visita aqui, vamos lá ver, para processar, ok, saiu, mas deixou falha, conforme podem ver, este aqui, é a parte, que ele deixou falha, eu vou unir, com este, ok, vou unir com este, para mim, fazer uma correção aqui, com o carimbo, ok, eu vou pegar, bem aqui, né, e vou colar, eu vou pegar, esta folha, ok, só que tem reduzido o tamanho, ok, vou substituir, esta árvore, que está aqui, ok, e assim, eu vou pegar, este, este aqui, eu vou com ele, até aqui, ok, eu vou com ele, até aqui, perfeito, e vou pegar, o pincel de mistura, e vou arrastando, até aqui, ok, e este aqui, a mesma coisa, para dar um princípio, de um desfoque, ok, o princípio, de um desfoque aqui, perfeito, então, feito isso, o que que eu posso fazer, eu posso, ainda, trabalhar, no azul, porque eu estou a ver, o azul, está muito forte, então, eu posso vir aqui, cor, não, vou mexer, vou terminar, vou terminar com o fundo, vou terminar com o fundo, e depois, vou terminar, vou dar um jeito todo, aqui na fotografia, para depois, ter que estar, a tratar de outros detalhes, então, neste caso, eu vou colocar, o tamanho para Instagram, vou fazer o corte, para o tamanho, para o Instagram, que é esse, vou adicionar, vou baixar aqui, baixar aqui, e vou adicionar, até aqui, ok, até aqui, eu posso puxar um pouco aqui, perfeito, ok, eu vou dar um ok, né, vou dar um ok, consegui ver, então, o que que eu vou fazer, vou selecionar isso tudo, vou unir, em uma única camada, unindo isto tudo, agora, eu vou fazer, um preenchimento de novo, aqui, bem aqui, bem aqui, para que, esse preenchimento, para expandir a imagem, daqui deste lado, para este lado, também, eu tenho um vídeo específico, né, a tratar disso aqui, a falar, como é que eu, pode preencher o fundo, já tem, já tem, tem um vídeo aí, no meu canal também, falando sobre isso, então, ele vai processar, ok, terminou de processar, conforme podem ver, e terminou de fazer o preenchimento, agora vai processar, bem aqui, deixa só, guardar mais um pouco, ok, está processando, ok, terminou de processar, vou dar um ok, 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 o computador colou, parece que o computador colou, não, não colou, ok, selecionar, para poder retirar, a seleção, né, essa camada, esta aqui, vou juntar elas, as duas, o que que eu posso fazer, será que eu posso retirar, esta árvore aqui, não sei, mas vamos lá testar, o que que eu posso fazer, é, pegar isso aqui, assim, assim, do jeito que está aqui, e, deixa ver se eu consigo retirar, esta árvore, do mesmo jeito que a gente fez, primeiro, ok, ok, perfeito, ficou bem melhor ainda, ficou bem melhor ainda, ok, vou dar um ok aqui, bom, então, temos aqui, a nossa fotografia, e, o que eu posso fazer, agora é, mexer um pouco, nas cores, nesse caso, as cores aqui, acho que estão, mas muito fortes, eu terei que mexer nelas, vamos começar com, o, ciano, vou mexer aqui, um pouco no ciano, para ver como é que, eu posso alterar ele, lembrando que agora sim, eu já estou a mexer, nas cores da fotografia, no geral, porque, eu acabei por unir tudo, né, unir tudo, está aqui, o efeito está por cima de tudo, de todas as camadas, então, toda a alteração, que eu fazer aqui, eu estarei a fazer, na fotografia, em geral, ok, conforme podem ver, esse ano ficou muito menos forte, antes e depois, antes e depois, agora, para dar um destaque, na minha modelo, eu vou pegar, vou pegar as curvas, a curva aqui, nesse caso, né, pegar a curva, e vou baixar, ele, um pouco, ok, baixar um pouco a curva, assim, ok, subir mais um pouco, ok, acho que assim, tá bom, ok, vou, selecionar, ctrl, e, para inverter, né, não, ctrl, mesmo para inverter, ok, mas, a ideia não era inverter, era deixar mesmo assim, e, simplesmente, eu vou, apagando, ok, vou apagando, ok, vou apagando aqui, vou aqui, perfeito, conseguem ver a diferença, conseguem ver a diferença, ok, bom, então, terminamos por aqui, vamos ver o antes e depois, né, da nossa fotografia, como é que estava antes, e como é que está agora, agora, vamos ver o antes e como é que ela está agora, ok, vamos a isso, então, vou baixar aqui, vamos a fotografia, está assim, assim, ok, não, até para poder enxergar melhor, porque isso aqui também foi alterada, para poder montar o nosso fundo, a nossa fotografia, a nossa fotografia, vem aqui, né, padrões do camera rom, do jeito que a fotografia foi tirada, assim, ok, a nossa fotografia foi, estava assim, ok, deixa eu dar um ok, ok, a gente sai deste efeito para aqui, daqui para aqui, ok, consegui notar a diferença, aqui para aqui, então, se tiveres uma marca d'água, coloca a tua marca d'água, neste caso, uso a minha marca d'água, vou colocar aqui, pois, é por aí, esse é o resultado que a gente teve, vocês conseguem ver, desculpa, esse é o nosso operado, e, é por aí, esse é o resultado que a gente teve, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva, e haverá muitos vídeos, mas muitos vídeos, assim, eu só preciso do vosso apoio, no que está em dia, like, comentário, e, partilha, se você tiver, um amigo fotógrafo, alguém que quer aprender fotografia, editar fotografia, compartilhe este vídeo, porque, haverá vídeos, muitos, mas muitos vídeos, vídeos na prática, como capturar fotografia, a como configurar, o que fazer, o que não fazer, aqui neste canal, ok? Não se esqueça, eu sou o B.S. João Jorge, e estamos juntos. já para de gravar, eu sou o B.S. João Jorge,